Gata, gata. Gente, essa tá muito linda. Eu que te encontro hoje, mas ela que tá linda. Mentira. Hello there! Olá. Bem-vindos a mais um Revoglution. Bom, o vídeo de hoje é uma coisa mais descontraída, mais diferente do que a gente geralmente faz. Hoje a gente vai fazer a tag de respondendo perguntas. A gente pediu e vocês fizeram suas perguntas, então a gente vai responder. Agora, imediatamente, 3, 2, 1, valendo! Leia Mari, Mary, 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 gente, perguntou Quais são seus canais favoritos do YouTube? Eu acho que dá pra gente falar juntas. Poladofu! Tá, depois do Poladofu eu gosto muito do canal Nostalgia. Eu também! E do Pipocando porque eu sou muito fã de cinema. Eu compartilho essa ideia e eu acrescento também o canal do Julio Cossiello. Aquele canal canário que é muito idiota, mas é muito bom. Ai, eu gosto muito do Minuto Indie também. Gosto muito do canal deles, é muito bom. Se você não conhece, ó, link na descrição. Eles também falam de música, mas é música independente, né? O negócio deles é um pouco mais pro Indie mesmo e alternativo. E a gente aqui fala de tudo. Próxima! Cara, eu não acredito que eu vou fazer essa pergunta. Anderson Ferreira, qual a melhor música para bater com o carro? Deixa eu pensar. Cara, se eu tô dirigindo e eu quero bater meu carro, que música que eu gostaria de estar ouvindo nesse momento? Eu fiquei pensando nisso ontem à noite nessa pergunta e eu resolvi separar ela em cinco situações. Cinco músicas que você pode ouvir antes de bater no seu carro. É, se você tá num momento melancólico, você quer bater o seu carro pré-caída de uma ponte e morrer, você pode ouvir The Sound of Silence, do Simon e Garfunkel. Se você está muito feliz e cheio de drogas e uou, eu tô muito feliz porque eu passei no vestibular, porque a menina que eu amo tá ficando comigo, ou qualquer coisa desse tipo, você pode botar aquela música que toca nas baladas hoje em dia, que eu não sei de quem é, eu não sei o nome, mas eu sei que ela é muito doida. Eu vou botar ela agora. Se você tá revoltado com a vida e você não quer saber de porra nenhuma, você quer mais é que se exploda, você pode botar, baixar com um MP3 uma música que na verdade não é uma música de fato, de álbum, nem nada disso. É do plano do fundo, você pode botar, eu sou um gato e eu não dou a mínima. Eu sou um gato e eu não dou a mínima. Estava dirigindo, mas agora caí. Ou então estava dormindo no volante e agora acordei. E quando você acorda, você morreu. Se você tá na energia de um show de rock, mais rock mesmo, você pode vir High Way to Hell do ACDC e bater o seu carro na maior energia de todos. PÁ! E já sai fogo e você vai pro inferno. PÁ! E a última música, se você realmente quer morrer, mas quer morrer feliz, né, quer morrer pra ir pro céu, você põe Sideway to Hell. Mas, no final das contas, não batam o seu carro. Não bebam e vão dirigir. Ok, galera? Não façam isso, consciência no trânsito. É, consciência no trânsito, consciência na vida. Não bebam e dirigam. Roberto Guimarães perguntou, Camila, por que você é assim? Assim como? Assim. Tócia Menezes. Tócia Menezes. Consiga mudar Jess. Você quer responder? Antes de responder isso, eu queria me deixar muito claro que eu odeio astrologia. Não considero isso como uma ciência, como muita gente considera. Não acho que a lua em tal lugar, a constelação X, no dia que eu nasci, influencie em porra nenhuma na minha vida. Tá, tá, mas ela é de gêmeos, tá? Olha só, nosso querido parceiro Bruno Ha... Bruno... Bruno Ha... Bruno Ha... Fez uma pergunta muito interessante. Numa cidade, todos os homens nunca fazem a própria barba. Todos fazem com o único barbeiro da cidade. Com quem o barbeiro faz a barba dele? Com ele mesmo. Você é burro Bruno. Você não faz a sua própria barba? Você é idiota, cara. Carolina Lonezoni, minha amiga de sala... Ela fez uma pergunta muito filosófica, muito difícil e que porra eu vou ralar pra responder essa. Se vocês duas tivessem a oportunidade de realizar o maior sonho da vida de vocês, seja ele qual for, aquele que vocês mais desejam e sonham por muito tempo, mas para realizá-lo vocês tem que abrir mão de uma pessoa que vocês amam, Seja família, namorado, amigo, whatever Vocês escolheriam realizar esse sonho E largar a pessoa que você ama Ou ficar com a pessoa que você ama e não realizar esse sonho Não realizar esse sonho Eu acho que amor, família é a coisa mais importante da vida Sério Amigos, amor é vital Você pode ser uma pessoa rica, milionária Se você não tem ninguém, você é uma pessoa muito infeliz Então eu jamais abriria mão de família, amigos Pessoas que eu amo Pra conseguir o que eu quero Bonito, muito bonito Eu não tomei a lita ligada bem, não Mas é que foda É brincadeira, pessoal Eu não abri a mão de quem eu amo, não, pessoal Vai daqui Ah, eu quero muito responder essa pergunta A Natasha Santos perguntou Se o John Lennon e o Alex Turner do Arctic Monkeys Chamassem vocês para saírem um sábado à noite Qual deles dois Vocês aceitariam? Eu acho que eu aceitaria o Alex Porque ele é muito gato A não ser que o Lennon seja muito apaixonado por você Saia com ele Se ele não for, não saia É, eu assim Eu não iria com nenhum dos dois Porque primeiro Eu não acho o Alex Turner nada demais Não acho ele bonito Não acho ele um bom músico Não gosto de Arctic Monkeys E acho o John Lennon um completo babaca Machista Escroto Tá aí, é só a reposta É, vocês pensam o quê? Sabe por que a gente gosta de uma banda A gente tem que gostar dos integrantes? Não, 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 cara John Lennon batia na Cynthia Cagou pro Julian até o seu último dia de vida Vai se fuder, John Lennon Beijo William, a morte Uma música para sábado à noite E uma para domingo de manhã Ultimamente, todo sábado à noite Como eu não faço nada Como eu não saio Como eu sou muito antissocial Eu tenho colocado o Sina do The Bagels E o Movido ao Vapor do Tagore Mas também tenho ouvido muito o Maglory Não, não o Tagore Maglory Café República Bandera Juntos Muita coisa nacional independente Mais ou menos o que eu ouço sábado à noite Domingo de manhã Eu colocaria Hello Darkman Domingo é uma bosta de dia E eu vou ficar muito triste Eu odeio domingo Bom, no sábado à noite Eu vou botar uma música pra cada coisa Porque se eu for botar muita música É, não vai parar muito No sábado à noite Eu recomendo botar Rodine do Força de Peeple Porque é muito animada E você já sai assim tipo Uh! Sometimes I wanna be Pra domingo de manhã Erick Clapton I can't change the world I would be the sunlight in your universe Qual a sua pergunta da Camila Maia? Linda! Amor da minha vida! Como vocês se conheceram? Conta pra nós Qual foi a primeira coisa que encantou? Uma na outra Vamos vocês duas vezes Bom, eu ano passado Tava entrando nessa vibe de banda independente Aí eu fui lá No meio das bandas que eu tava conhecendo Eu conheci a The Out É... É... É eu conheci a The Out Bom, aí eu entrei em contato com eles Beleza Virei amiga dos caras E aí o Vinicius Que é o guitarrista da The Out Ele me convidou pra ir pra um show deles O primeiro que eles iam fazer no ano Acho que foi dia 2 de janeiro E aí... Pois é, desse ano Aí eu fui lá E essa garota viu o Vinicius conversando com uma menina Então ela já... Estranhou assim E já chegou Perguntou pro Thiago Quem é essa pirralha? Pois é, ela já mandou uma dessa Aí o Thiago não sabia responder Ele falou, sei lá É uma menina aí que o Vinicius conheceu aí na internet Não sei A Brenda Que é namorada do Denis Sabia quem eu era Então ela chegou pra ela e falou Não, o que? Essa é a Camila Menina do vlog E eu tipo, foda-se E aí, depois quando a gente pegou carona com eles Eu e minha amiga Eu tava com uma amiga Pegando carona com eles pra ir pra casa da minha amiga Que mora perto da casa do baterista, o Gabriel Essa menina aqui Não, essa menina aqui não calava a boca Ela tava no banco de trás Eram 4 da manhã E eu tava exausta Essa porra dessa menina Não parava de falar um segundo E eu morrendo de sono Chapada de bebida E eu, caralho, cala a boca, garota Eu vou mandar um fuzil na tua boca Olha só, eu queria deixar bem claro Puta que mora Eu só estava respondendo as coisas que o Denis estava me perguntando Tá? Não tem nada a ver Não, mas ela é aquele tipo de pessoa que você pergunta uma coisa Ela responde 5 Então o que eu posso dizer é que a primeira coisa que me encantou nela foi a minha vontade assim Magnífica de pegar uma bazuca e enfiar no rabo dela E eu posso dizer que a primeira coisa que me encantou nela foi nada Porque ela me olhava com uma cara tão fria Eu realmente olhava com ela Tão fria E que eu poderia chamar ela de Alasca Por causa da minha vida Ela não me resistiu depois Eu fui chegando assim É, ela foi Ela me adicionou no Facebook e pediu meu Whatsapp Eu falei, ah, tá bom, cara A gente acabou ficando amiga e enfim Eu falava mal do vlog dela também Olha como o mundo dá volta até, gente Pessoal Quais são os livros preferidos da sua estante? Mais linda Sim, eu até já deixei eles separados aqui Bilhões e Bilhões Do Carl Sagan Esse livro Admirável Mundo Novo Aldous Huxley George Orwell, of course Revolução dos Bichos Que livro bosta Eu dei esse livro, caralho Esse livro é maravilhoso, cara Eu odeio esse livro Eu odeio porque você é burra e não entendeu Contato Que é um romance do Carl Sagan Carl Sagan é... É rei Paula Viguto, vocês têm algum hábito feio? Eu não diria que meu hábito é feio Porque na verdade ele é um vício Eu tenho desde os 10 anos de idade Que nada mais é do que arrancar fios de cabelo E isso se chama tricotilomania Isso é uma doença causada por ansiedade crônica Que eu tenho desde que eu nasci praticamente Tanto que eu já tive buracos na cabeça Eu não sei se isso também chega a ser uma mania Coisa de ansiedade ou não Mas eu tenho uma mania de ficar roendo a unha o tempo todo Não tô fazendo nada Vou botar assim É, quando ela também não tá fazendo nada Ela tem mania de ficar Parece que ela tá, sei lá, tendo um tremelique Eu não consigo ficar quieta Ela fica balançando essa porra dessa perna o tempo inteiro Não consigo ficar quieta E aí eu tenho que ficar tipo Bora, caralho! E aí no segundo seguinte ela volta É um inferno Vai se foder Então tá, olha só O Carlos Juca Sodré perguntou Qual o mapa astral do seu baixista preferido? Olha só Eu não preciso nem responder Nem dar continuidade Nem explicar o porquê que eu acho essa pergunta uma bosta Desculpa, Juca Você é um... é foda Sua banda é foda Ele é do Café República, pra quem não sabe Ele e o Anderson Ferreira que perguntou sobre Batida de Carmo Meu baixista favorito é o John Intuisto Esse cara incrível Que infelizmente já morreu Ele era a Batista do The Who Conhecido como Dedos de Trovão Porque ele era Eu não faço a menor ideia De como a pastela dele Eu não quero saber E tenho raiva de quem sabe Bom O meu baixista favorito é o Paul McCartney Já que ele é de junho Ele é gênio Mas eu não sei qual é a ascendência dele Porque eu não sei a hora que ele nasceu Eu acho que eu já li alguma coisa Dizendo sobre ele ter nascido meio-dia Talvez se for meio-dia A ascendência dele é em todo Eu quero que esse foda tá ligado O meu irmão O Shadow Meu amigo querido de muitos, muitos anos Beijo Ele fez uma pergunta muito legal Qual CD que vocês não se cansam de ouvir Do começo ao fim Sem pular nenhuma faixa? Eu meio que já respondi essa pergunta E eu não pulo nenhuma faixa do Sina Ou do Movido a Vapor E se bobear eu dou um repeat Cinco vezes Bom, CD que eu escuto muito Não pulo nenhuma faixa Nunca Toda vez que eu escuto Eu escuto pra caramba Oracular Espetacular do MGMT Eu não consigo pular nenhuma faixa Falou Não, essa eu vou pular Brinks Vou nada Porque é muito bom Eu viajo o CD inteiro E tem um CD também Que eu tenho escutado muito Que eu também não tenho pulado nenhuma faixa Que é o do Ankh No Mortal Orchestra Maria Clara Rodrigues A pergunta que eu não quero calar A Jessa Sapatão Caraca, hein? Trinta e nove Sapatão, meu Então, essas foram as perguntas, pessoal Yeah Se a gente não respondeu a sua Porque ela é repetida Ou porque o vídeo vai ficar muito longo E a gente selecionou só algumas Sim, sim Mas que terá um próximo vídeo Terá muitos outros Sim, terá muitos outros E você vai poder Reenviar sua pergunta Ou enviar outra coisa Ou seja lá o que seja Se você é essa a primeira vez Estão vendo o nosso vídeo Se inscreva no canal Temos vídeos todas as quartas-feiras E se eu atrasar É porque Deu problema Ela é incompetente Então, se você curtiu as perguntas Se você se identificou com alguma coisa Sei lá Deixe aqui nos comentários É isso mesmo Então, curte o vídeo Deixe teu like Nós temos Instagram Tem Twitter também Eu nunca divulgo meu Twitter Porque eu quase não uso Mas ultimamente eu tenho usado mais Eu tenho aqui também É isso aí É isso Ah, e sim Eu uso óculos Tchau 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 Tchau